Fala galera, beleza? Tamo junto pra mais um vídeo aí no canal Fifaria Gamers Sejam muito bem-vindos ao nosso canal galera Tamo junto aí Já gente pensa, já compartilha o nosso vídeo Deixa aquele like maroto pra nos ajudar Se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal A ajuda de vocês é muito importante Chegamos a 1.200 inscritos aí Já repassamos um pouco Muito obrigado mesmo galera, veio o FIFA 20 aí E vamos estar juntos firme e forte aí galera Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês no Pack Open A gente pegou Elite na última WL aí Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Vou mostrar pra vocês Peguei o Elite Fizemos 23 vitórias lá, Elite 3 Resgatamos O Champions Galera, ainda é um pacote TOT Galera, é com 3 jogadores E 3 Player Peaks Se eu não me engano São Player Peaks TOT Eu não sei ainda Porque tem algumas pessoas que falaram que não ia ser Mas eu acho que são sim E a gente está com um pacote lá TOT Não sei se dá pra abrir Ah não dá ainda não Vou ter que abrir os Player Peaks primeiro Um pacote de 3 jogadores TOT E um pacote de 100k De 24 jogadores E os 24 raros Vamos imitar pra tentar dar mais uma reforçada Do nosso time aí A gente está querendo vender o sonho e trazer o Javé Então vamos ver o que vai dar A não ser que a gente já tire ele aqui Esses Player Peaks que se forem TOT Eu acho que são hein Xão da massa Puta merda hein Só lixo velho Vamos de Canários Xão da massa Mais um hein E agora hein Nada vale nada Deixa eu ver esse bamba aqui Como aqui Tá Às vezes pode ser um sub Mas eu acho que não Não Ah eu vou ditadinho aqui mesmo Galera Vou jogar a volta Às vezes sim Mano é igual a coisa Não é possível que não vai vir nada Galera Não é possível velho Vem um cara bom Vem Bapê Vem um cara bom Aí velho Olha que merda Maluco O que que eu vou fazer com isso Só lixo Aí O Black É Descer esses caras aí Não adianta nada Eu tenho o Anderson No gol Tô fudido Mas vamos de O Black Vou de Anderson Nossos três Player Peaks Pegamos Elite Nada vale nada Mas o que importa É o Pack Que vai vir O Tot Os três Tot Esse aqui É o que manda Galera Então Eu quero que venha Alguém bom nele Pra gente poder Interar as moedas Que a gente precisa Mas não vai dar Olha o nosso time aí Estão ligados Vão vender o som Eu tô querendo trazer o Havert Então Vamos lá Vamos lá Vamos dar massa Num pack Sem cara Depois o de Tot Será que vamos mitar Galera A gente tá precisando Dá uma mitada Estamos precisando Bastante tempo Que a gente não mita Vamos lá Xão da massa Como diz Eu dei o Lira Xão da massa Brilha cinza Já de uma vez Brilha cinza De uma vez E dá um icon Galera Brilhou cinza Aí Chiellini Tá bom Vai valer uma moedinha Já valeu Uma moedinha Galera Tá tão velho Que chega a vir Cambeta Hihihi Chiellini já tá Mais do que velho Aí ó Deu uma moedinha Galera Isso aqui É a EA Querendo Dar uma moedinha Aqui pra não dar nada No Stot pra gente Tenho certeza Vamos dar pro clube Aqui o resto Tenho certeza disso Aí não vai dar nada Pra nós nesse Stot Nada 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 Se bobear Vai vir dois goleiros Ó Dois goleiros E um lateral direito Quer ver? Dois goleiros E um lateral direito Hoje eu vou abrir diferente Hoje eu vou de De Bruyne De Bruyne Mita aí Galera Quero nem ver Tô te falando Dois goleiros E um lateral direito Ou lateral esquerdo Que não vale nada Quer ver? Rapaz Até medo de apertar Mas vai lá hein Ó Xão da massa Francês Ó Tá ouvindo Velho Que praga Maluco 93 Já sei que não vai vir Nada que presta Nada que presta Brincadeira hein Olha lá Olha isso gente Pega elite Pra que filho? Pra que? Vamos ver Vamos ver Coreia Gente Olha isso Olha isso Vamos vender Vamos vender essa porcaria Vamos ver se isso Vende rápido Galera Tá bom Não foi dos ruins Não foi os piores Então Desde já eu te agradeço Tamo junto aí No canal FIFA GAMES Muito obrigado aí Deixa Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Compartilha o nosso vídeo Tem bastante táticas Personalizadas aí Pra galera O pessoal tem se amarrado Tem agradecido O time tem voltado a jogar Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau